Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Lois, estamos com mais um vídeo, galera. Hoje, pós-taicã, misericórdia, classe S1, sem freio. Vamos ver o que vai dar nisso aqui, mano. Só bora, dando simulação, só ver quem chega no final, hein. Deixa o like, se inscreve, e vambora. Não é, Lois? Não sei, nem mim, não. Vambora, vambora, vambora. Ai, misericórdia. E aí, telemetria? Não tem barulho, não, esses caras sem barulho. Por enquanto, nada. É, não. Tá sem dano? Tá sem dano. Não deu dano. Então, galera, eu falei que ia ser com dano de simulação, mas bugou. Tá bugado, foda, já tem uns três dias já. A gente não consegue botar nada com dano de simulação. Foda bugando, né? Então... Ai! Tá sem... É sem freio, mas... Tem que entrar dando simulação. Não, é, tem morrido aqui. Tem, Galo Cérico, ainda bem, né, Galo Cérico. Ainda bem, né, Galo Cérico. Ai, 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 segura, segura, segura. Segura, Lorde! Ai, eu esqueci... Segura, meu Lorde, segura, meu Lorde. Eu esqueci de estar sem freio. Segura, meu Lorde. Eu fiz a mesma coisa, eu esqueci de estar sem freio. Sabe por que o Pedroca, ele é safado. Ele é larápio. O bicho é safado. Por que ele pegou esse carro? Porque é o seguinte, você, já que não tá sem dano, você não consegue reduzir, frear o carro na redução de marcha, não, porque ele é só duas marchas, cara. É, ué. Safado. Esse carro é elétrico, ele não tem... É... Passou todo mundo de motor, não. Pelo que eu sei, eu não tenho freio motor, não. Ah, pois é, velho. Não sei que o... É, eu acho que tem... Como não tem dano simulação, a regra da ponte tá ativa, hein. Tá ativa. E eu vou dar NC em todo mundo. Pega o Zói lá, pega o Zói lá, pega o Zói lá, velho. O Zói tá indo embora lá. Vou dar NC em todo mundo, vou dar NC em todos vocês. Quem acredita? Eu ouvi todos contra o Zói. Olha, sem freio. Vem, então, seus... Ararapio, passei direto. Ah, não tem freio? Então, bora. Bom abim, bom abim, seus ararapios. Nossa, é bom. Um montou no meio do mato ali, velho. É só tirar do primeiro cheque e acabou, velho. Aí deixa ele ir embora do normal. E tirar de cheque aqui. Ah, tudo vai ver, então, João. Vai ver. Nossa, piloto demais, velho. Que cura foi essa? Meus amigos, que cura foi essa? É? Legal. Ixi, 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 ixi. Ixi, ixi, ixi. Ixi, ixi, sanduí. Nossa senhora, Patinho. Ixi, eu tô percoado. Eu tô de boa. E você, tá de boa? Segura a treva. Nossa, peg. Ai, abre. Ai. Eu fiquei ficando em freio. Não adianta freio. Ah, pô. Eu caio. Eu fico apertando freio também, não adianta nada. É, adianta nada. Freio de mão. Freio de mão. Eu tô apertando freio de mão, João. Eu tô fazendo freio de mão. Mas é porque, né, você esquece que... Que beleza, Lemos. Não adianta nada assim, vagabundo. Ah, tô mal. Boa. Joga aí com a Raul Sheik. Meu Deus, Bergui. Ô, véi. Eu, eu, eu... O carro sem barulho pra mim. Tá fazendo barulho o que eu esperava. Tá bem. É lindo, né, Bergui? Eu sei que você não gosta, velho. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, véi. Eu, eu... Otário. Aí, ó. Pega ele, tá vendo, galera? Já manda todo mundo de otário aí, ó. O cara tá vendo aí, ó. Vagabundo aí, ó. Não tem consideração com ninguém, não, velho. Pega aí. Já mandou todo mundo. Pega aí. Já mandou todo mundo. Seus otários. Já viu o que ele falou? Seus otários. Pega aí. 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 Oshigala. Batiu você para mim que estava prisível. Aí, o Wadawada. Eu tive invisibilidade bem na hora. Eu consegui nem fazer a curva, velho, você batendo ali. É, é muito ruim, velho. Agora é o vez do Wadawada. O Lembrin já foi de base. Aí caiu o Wadawada. Wadawada. É Clark, pô. Tá vendo? Nem fala seu nome direito, ó. Pega ele. Joga aí para fora. E respeito por ninguém, velho Você não precisa sujar seu carro com verde Safatez, hein, Lemus Safatez, o Lemus contou, velho Nossa, que fumaceiro, o carro da Dengue Mas é assim mesmo, velho Pra você, não sai Pra mim, se o seu cara tá pegando fogo Olha lá, olha lá, olha lá Olha, olha, olha Passou reto Você sonha, né, velho Eu vi, cara, tu passa Pedrou a caixa rampa, nem onde é que tem rampa, velho O bichinho só sabe voar É, velho Não dá NC no Zóia Não dá NC no Zóia? Vão dar NC no Zóia? Vambora Então volta Vai, Clark, vai, Clark Vão dar NC no Zóia Tem que sonhar muito mesmo NC ficar sem freio O Tito vai ter assim, ó Nem precisa de freio pra ganhar de mundo Com todo mundo É só deixar, o Clark já tava na frente Deixa o Clark lá na frente Sujo os zóia da NC É, ué, exatamente Ah, aí vocês estão de ilícitos 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 Ai, nossa Bate pra caramba Quase me levou pra casa Ô, Ixi Foi mal, velho Lógico É, o teste de marinha mesmo De fazer isso É o teste do sofá Hummm Tá falando o quê, Dorit? Você passou no teste, pô Eu não lembro do que eu não, não É, lógico Eu não lembro, tava bêbado Olha isso, olha Então o Pedroca foi junto também Não, o Pedroca não faz essas coisas não Ih, é coldo O que é isso? Ele foi primeiro do que eu? Que coitinha Não, eu sou do bem Eu sou do bem Eu sou do bem Eu não faz muita coisa não Eu sou do bem Todo mundo se entregando aí, complicando Os caras... Eu sou do bem, eu sou do bem Pega os olhos aí, velho Pega os olhos aí, gente Pega o quê, velho? Eu sou do Harry Potter do bem, velho O Harry Potter? Ah, é mesmo, velho Pesou que agora é o Harry Potter, trocou de roupa Nossa senhora, pega Ai, meu Deus Você tá pegando as varinhas, pô Foi? Oxe, o que é isso? Calmou Calmou, calmou, calmou Eu tô pegando a minha varinha, eu jogo nos outros Ih, cara Cê foda Pedroca, o que é isso, Pedroca? Não tem idade pra isso não, Pedroca Que é isso, Pedroca E não tem o que, hein? É, pois é É, pois é Será que tá com 15 anos? Ué, velho, a varinha Você nunca assistiu o Harry Potter, não? É, tem um poderzinho lá, né Lengado É, velho Bengala de Leviosa É, não entendo isso aí Bengala de Leviosa Os caras tem mentes poluídas Oi Eita Esse cara, oito, tá demais Tô falando, velho Falando Esse cara não presta Bora Tomar todinha, cara Todinha Tomou todinha sem agitar, velho Tomou todinha sem agitar O Lemus tá flickando Ai, meu Deus Quem? O Lemus tá flickando Nossa, só quebraram a placa ali, velho Misericórdia Ai, Jesus Tá muito fácil aqui na frente É, que bom Chegando peneiro lá, velho Vai quem? Tá aqui na frente, velho Daí não ser nunca desse jeito Hmm... Pega o zói Pega o zói Vem, 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 vem Pega o zói Pega o zói Vem, 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 vem Meu Deus Bora, Galocego Me ajuda aí Quem? Ajuda aí, Galocego Joga aí pra fora aí, Dorit Deixa o Clark embora aí, rapaz Joga nada e o medo dele Então vai, Clark Deixa o Dorit ir embora E joga aí pra fora De nada Fica quietinho, senta aí atrás Senta ali Senta ali Cheque Beleza Peguei, Petroca Peguei Ai, caramba Esse cara é fora Sem talento Sem talento Sem talento É porquê Mano, não deu, não deu, não deu Olha lá, todo mundo errou, olha lá Eu, minha mãe dizia que eu não sou todo mundo O Pedro é que eu não sou todo mundo Mas o zói tem vantagem O zói tem vantagem Por quê? Hum Porque ele enxerga as coisas a mil quilômetros de distância Eu tô enxergando mais, vou ter que usar óvulos, cara E você foi um zoologista? Foi nada, né? Foi ainda não Mas eu tenho certeza que eu tenho que usar Então tem que ir Mas você deixa uma hora pra ir Mas vai agravando suas situações Que são Mais cego eu fico? É, ui Vai piorando Vai piorando Porque você vai forçando as vistas O zói cego Tem um galo cego, agora o zói cego O zói deve ser aquelas lunetas lá que usam pra ver o espaço lá Aquela gigantona lá Que isso, mano Ô, Pedroca O zói com cinco drones e milpia é a visão normal da gente Nossa senhora Nossa Imagina que isso não Ah porra, não para quieto Que isso, Pedroca? Ih, o sem talento tá aqui atrás de mim É, bicho Sem talento Sem talento Sem talento Caraca Isso que é amizade, tá vendo, velho? Sem talento É bem fisca Sem talento Será que demora pra assentar? Mas não é legal falar ou sem talento? Sem talento, cara Que isso, cara É chocolate, cara Mas é isso que foi isso aí, Niko Sem talento é bom E ele demora pra assentar, né? Sem talento Como é que é o fracassado? Como é que é quem pulou com quem lá no dia da arrancada lá? Ou é o fracassado? Ah, agora tem ele É eliminado, é eliminado É eliminado É eliminado É ganho, Luiz Lento Nossa, seu galo seco Vamos lá! Vamos, Clark Eliminado Sem talento Fracassado Não tem uns porcaria, ó Mano, esse papo é Clark Esse cara é parque Esse cara é parque Meu Deus do céu Mano, eu não posso ter um carro desse não O silêncio é... É, véi Ou está também num... No geral Vou ser mais inserido, velho Isso aqui eu sei que é o futuro Mas que futuro chato, tá? Também acho Tá, imagina Você é todos os carros da sua cidade assim, todos, todos. Você vai no centro da cidade, todos os carros e as motos assim. Ai, caro chato. Ah, mas tem que saber, né? Tem que estar no giro, né? Tá a hora. Tem as horas e te passando... O que é que tinha Alex a falar só assim? O chefe é tão velho. Que paia. Na verdade, pra mim, não faz diferença as motos. Porque eu quase não vejo motos. E carro... Chiqueza. Tem que fazer moto de motoboy, tem que ser elétrica, velho. Aí todo mundo ia gostar. Aí você ia parar de fazer o ranando. Olha só. Tu já adora um carro elétrico? Não, mas eu sei que é muito top. Não, doia algum veículo elétrico. Não, mas deve ser muito top. Já andei de fusão, velho. Não, não. Deve ser bom, velho. Mas o negócio é bom. É bom, é bom. Tem que ter a melhor coisa que existe no planeta. O ônibus elétrico já andei... Não, não é a melhor coisa que existe no planeta, não. Tem coisas melhores. Tem coisas melhores. É muito confortável, velho. Não, o que que acontece? É algo muito satisfatório de andar. Não, deve ser. Sim, mas eu acho que vai enjoar demais, entendeu? Acho que é enjoativo demais. Vamos supor, você andou uma vez no busão. Anda todo dia. Não, na verdade, busão, eu entendo. Elétrico não vai atrapalhar ninguém. É um busão, mano. Você quer se locomover, foda-se. Ele tá fazendo barulho ou não. Ai, meu carro saiu de mano. É até melhor sem barulho. Mas eu digo assim... É verdade. Você tem um Viper na sua garagem. E você tem uma Porsche dessa aqui, ó. Mano, a Porsche é muito mais cara. Corre muito mais. É muito econômico. É... Não tem gasto de nada, né? Mas é um Viper, né? Será que é mesmo econômico? Mano, mas não vai ser prazeroso. Eita porra. Não vai ser prazeroso o gol, vai, não tenho certeza. Tá mais. No primeiro mês. No primeiro mês. Você vai falar, caralho, que carro maravilhoso. Você vai botar a semana, você vai botar... Você vai colocar todos os seus amigos pra gravar vídeo no YouTube. Pra dar... Olha como que faz de 0 a 100 em 2 segundos. Depois vai falar assim, é, velho. É isso. É isso. O carro é silencioso. O cara que gosta... Mas porra não tem amigo. O cara que gosta mesmo de carro. É porque tem uma diferença, mano. Muita gente confunde ter um carro e ser apaixonado por carro. Eu sou apaixonado por carro. Eu teria uma Porsche dessa? Teria. Teria. Mas pra ter uma Porsche dessa, eu teria que ter um V8, um V10, um V12. Também, pra mim falar, eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu falo assim, não. Você não pode ter carro mais V8, V10, V12, nada. Tá proibido. Você tem que ter só elétrico. Mano, eu acho que eu não vou ser feliz, tá ligado? Tipo, o exemplo é esse. Não é que é ruim. Claro que não, mano. O carro é maravilhoso. O carro tecnológico, anda pra caramba. O que é isso? Não tem nem o que falar. O Coisa pegou, né? O Lyra, né? O Lyra pegou. Não, o carro é maravilhoso, mano. O carro sensacional. O que eu falo é a questão do barulho. Eu gosto do barulho do motor, velho. É muito da hora. Não, eu também. Joga pra fora. 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 Aê, pô. Foi concluído. Perdi o foco, velho. Perdi os comentários aí, galera. Se vocês preferem carro elétrico ou carro a combustão. Eu prefiro carro a combustão, mano. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e até a próxima. Fui!